João Paulo Júnior, o poeta do forró, Raul Abirá, o rei do forró candume. Oi Yasmin, eu te amo tanto assim, eu só peço a Deus, minha linda Yasmin, pra você gostar de mim. Oi Yasmin, eu te amo tanto assim, eu só peço a Deus, minha linda Yasmin, pra você gostar de mim. E Yasmin, linda flor do meu jardim, minha pétala de rosa, minha joia, a área de mafim. E Yasmin, meu amor tão grande assim, eu te amo Yasmin, e te quero assim só para mim. Ninguém no mundo te ama tanto assim, você é meu grande amor, minha rosa, minha flor, minha bela Yasmin. Oi Yasmin, eu te amo tanto assim, eu só peço a Deus, minha linda Yasmin, pra você gostar de mim. Oi Yasmin, eu te amo tanto assim, eu só peço a Deus, minha linda Yasmin, pra você gostar de mim. Ninguém no mundo te ama tanto assim, você é meu grande amor, minha rosa, minha flor, Minha bela Yasmin. Oi Yasmin, eu te amo tanto assim, eu só peço a Deus, minha linda Yasmin, pra você gostar de mim. Oi Yasmin, eu te amo tanto assim, eu só peço a Deus, minha linda Yasmin, pra você gostar de mim. Yasmin. Oi Yasmin, eu te amo tanto assim, eu só peço a Deus, minha linda Yasmin, pra você gostar de mim. Yasmin, eu te amo tanto assim, eu só peço a Deus, minha linda Yasmin, pra você gostar de mim. Eu te amo tanto assim e nenhum tipo assim, eu peço a hum Lynch desc salty dela me com atenção. Eu tenho que ter isso aí em 1 ano hani das trama DX diagramadas com um violento como prim För dos Eu faço assim, eu fiz tudo assim, eu creio de biased em uma mudança, hein? Eu falei, é muito f Dead China. Oi gente, eu tenho que ter medo e nada tente? Obrigado.